Acredito que a qualidade de nossos argumentos está muito baixa. Será mesmo que o comunismo realmente não funciona? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O comunismo não funciona. Este é um dos mais básicos e utilizados argumentos que saem das bocas e dos dedos daqueles que se opõem a esta ideia, incluindo os verdadeiros cristãos, conservadores e, é claro, os libertários em geral. Se queremos defender nossos ideais de liberdade, é importante que combatamos o demônio comunista e que para isso utilizemos os termos corretos sabendo como e quando argumentar. É nossa obrigação nos aprimorar sempre, intelectual, física e espiritualmente, não é mesmo? Para chamar a atenção de vocês, espectadores, amigos do Visão Libertária, utilizei desse título um tanto curioso e afirmo categoricamente, é errado dizer que o comunismo não funciona. Ora, seria eu um infiltrado? Seria um agente da KGB? Vejamos o desenvolvimento da explicação. Precisamos primeiro entender uma coisa. Funcionar ou não funcionar é, de fato, uma coisa muito relativa. Para dizermos que um objeto funciona, precisamos responder a uma pergunta fundamental. Qual a finalidade do objeto? A partir daí, temos uma premissa. Peguemos uma simples caneta esferográfica como exemplo. Necessitando desse objeto e precisando anotar uma coisa rápida enquanto escuta uma mensagem importante ao telefone, nota que ela não escreve. Você então pensa em algum palavrão, seguido de um Essa caneta não funciona. E então, a deixa de lado. De fato, ela não funciona se sua intenção é escrever. Mas para os alunos da quinta série, pelo menos na minha época, as canetas que não escreviam serviam de zarabatanas, que nós, crianças que éramos, usávamos para atormentar, em tom de brincadeira saudável, os nossos colegas. Para você, a caneta é inútil, por partir da premissa que ela foi feita para escrever. Já o aluno da quinta série, Menino Raiz, Guri Travesso, a premissa é de que a caneta deve fornecer apenas um tubo de plástico para o lançamento de bolinhas de papel mastigadas. Então, eis a questão. O comunismo é como uma caneta que não serve aos olhos dos amantes da liberdade. Mas aos olhos dos comunistas e autoritários, é uma perfeita zarabatana. Dizer que o comunismo não funciona só causará impacto persuasivo àqueles que já têm uma tendência à liberdade, àqueles que têm como ideal o livre mercado, a liberdade de expressão e a crença religiosa. Libertários e conservadores, geralmente colocados no cesto da direita, já compartilham ideais o suficiente para entender o comunismo como algo que não funciona. Já para os comunistas e progressistas em geral, essa ideologia é o meio para atingir exatamente o que eles almejam. E é por isso que, para eles, o comunismo funciona. Para nós libertários, o que faz do comunismo um mal é exatamente o que faz do comunismo um bem, na cabeça do revolucionário de esquerda condicionado a pensar de forma invertida a respeito de tudo. Home? Fim da liberdade de expressão? Conluído o Estado com mega empresários e eliminação absoluta da concorrência tanto política quanto econômica? Para nós, é um pesadelo, mas para eles é um paraíso, pois estas são as condições perfeitas para um regime tirânico, destrutivo e totalitário. O comunismo não funciona para nós, que queremos apenas viver nossas vidas em paz e liberdade. Para eles, é um céu, é uma expressão material daquilo que são as suas almas deformadas, a apoteose de seus sentimentos mais preciosos, a inveja, o ressentimento e o ódio. É por isso que, ao argumentar em favor da liberdade e, consequentemente, contra o comunismo, nós devemos evitar argumentos que possam soar ambíguos ou passíveis de dupla interpretação. O que quero dizer é, falar que é ruim ou bom, falar que funciona ou não funciona, tudo isso é relativo. Agora, citar fatos e conclusões lógicas e relações de causa e efeito, não. Por exemplo, todo o regime comunista resultou em fome, desterros, prisões ilegais, abusos de poder, perda drástica na liberdade criativa e de expressão e, principalmente, em mortes. E, vale lembrar, quem mais matou o comunista na história foram os próprios comunistas. É claro que, a quem já está convencido da cegueira, não há meios de se fazer aceitar a verdade. No entanto, sempre há aqueles que se encontram em estado de dúvida, o que é normal e sempre haverá, principalmente entre os jovens. E, por isso mesmo que os comunistas, seja através das ideologias de gênero, do movimento woke ocidental, seja através do monopólio da educação estatal, focam tanto nas crianças e adolescentes. De qualquer maneira, a melhor forma de argumentar é mostrando fatos e resultados, sempre expondo as relações de causa e efeito para eliminarmos ao máximo as usuais mentiras comunistas, que sempre tiram vantagem do relativismo. Relativismo, que inclui os termos funciona ou não funciona, bom ou ruim. Tentemos expor a realidade e deixar o julgamento a critério do ouvinte, excluindo as brechas ao relativismo. Dessa forma, a pessoa que ouve o argumento e chega a uma conclusão não se sente enganada, assimila melhor a verdade dentro de si. Além disso, o argumento do funcionamento está totalmente relacionado à esfera econômica. É muito fácil provar que a economia comunista não funciona. Sim, você já sabe quem provou isso por A mais B. Ele mesmo. Ludwig von Mises, nosso queridinho. É tão fácil entender sua explicação sobre a economia planificada ser um absoluto fracasso que até os próprios soviéticos compreenderam bem a lição do nosso economista austríaco. Desde então, os comunas já aceitaram que a economia planificada é um fracasso total e no seu íntimo, aceitando muito bem qualquer argumento a favor da liberdade de mercado. Eles até reservam o caderno de economia nos jornais há décadas no Brasil para a direita. Reparem, Se um comunista aceita qualquer argumento da direita, é porque este está relacionado à economia. Isso não os incomoda. Eles manipulam as redações de jornal e a mídia, de modo a manter uma oposição o suficiente para dar um verniz de que há diversidade de ideias e pluralidade de opiniões. Entretanto, nunca o suficiente para terem o seu poder minimamente ameaçado. Ou seja, nunca mais do que o caderno de economia dos jornais. E esse teatro macabro satisfaz a direita limpinha, a direita iupi, os faria-limers, que às vezes até dá aquela flertada safada com o canto esquerdo do olho para os socialistas no poder. A explicação de Mises só diz respeito ao campo da economia. E os outros aspectos da vida humana? É pela nossa vida que tememos quando rejeitamos o poder concentrado e autoritário, não é? No mundo real, o regime comunista mais bem-sucedido do mundo, por assim dizer, é o regime do Partido Comunista Chinês. Justamente porque eles entenderam que o comunismo não funciona, mas apenas na esfera da economia. Na política funciona, e funciona lindamente, para atender aos seus interesses autoritários megalômanos. Os dirigentes do PC chinês entenderam perfeitamente que para a própria sobrevivência seria necessário conceder alguma liberdade de mercado, inclusive até incentivando o investimento estrangeiro no seu país. A mão de obra barata é o que atrai os empresários e investidores, sendo barata justamente porque não há encargos trabalhistas ou direito aos trabalhadores, como acreditam os comunistas médios, seguidores de Soberana, entre outras figuras grotescas da cena web comunista. Isso revela não só que a liberdade em relação à economia foi abarcada pelos comunistas, como evidencia, ainda mais a sua falta de princípios morais. Se o governo da China permite essa exploração do seu próprio povo por agentes estrangeiros, não é pelo simples prazer em explorar o povo. Ou talvez parte até seja. Mas é porque essa exploração lhe traz vantagens econômicas, dando ainda mais poder ao regime, que na prática é precisamente um regime fascista, relativamente livre na economia e totalmente controlador em todas as outras esferas da vida cultural, social e religiosa. Então, sabendo que a China adotou esse modelo econômico que admite o fracasso da economia planificada, enquanto politicamente se mantém tão autoritária quanto Stalin, Mao e Fidel, faz sentido dizer que o comunismo não funciona? Não funcionou para Alexander Sojenitsyn e para os milhões de chacinados no leste europeu, China e Cuba. Mas funcionou muito bem a Stalin, Mao, Fidel e ainda funciona com Xi Jinping e também com Putin. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por Gustavo Lendo, revisado e narrado por Coreia com K. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, quem sabia? Basta se cadastrar no site visiolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.